Um giro pelo mundo em apenas um toque. A geração de tablets já é sonho de consumo de muita gente. Para aumentar o acesso ao produto, o governo reduziu os impostos. É a tecnologia mais perto do cidadão. Um toque e um mundo de facilidades. Os tablets são considerados a geração mais avançada dos notebooks. Alguns modelos já vêm com TV e telefone. O problema é o preço. Nessa loja em Brasília, o modelo mais barato custa R$ 1.650. E o imposto tem responsabilidade nisso. O imposto normalmente representa entre 25% a 30% do valor do produto. Para baixar o preço dos tablets produzidos no Brasil, o governo reduziu impostos. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, caiu de 15% para 3%. E a COFINS teve redução de 9,75%. A medida vale até dezembro de 2014. Desde que foi anunciada, 14 empresas manifestaram interesse em fabricar os tablets no país. Qual o intuito dessas isenções? São dois. O primeiro é que estimular as empresas a produzirem no país. O que significa produzir no país? Significa gerar empregos aqui, gerar riquezas no próprio país. E com isso também diminuir o que o país gasta em importações desses equipamentos. Por outro lado, isso beneficia a indústria, beneficia o país. Por outro lado, essas reduções beneficiam o consumidor também. Porque reduz o preço final que ele vai pagar por esses notebooks, por tablets ou computadores pessoais. Segundo o governo, o preço deve baixar 40%. É o que o Antônio espera. Estou aguardando para poder adquirir um.